Anota aí ô filha da puta, DJ menor, ML menor, louco de xereca Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Faça ela, vem pra ganhar Louisville E presente da balma em umas peças de gris Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Faça ela, vem pra ganhar Louisville E presente da balma em umas peças de gris Vem me botando de quatro na onda dos canki que eu fico excitada Só que essa piroca firme até o talo nessa safada Sou novema, mas não sou boba de quatro na treta Aguenta essa rola, vem, fode, vai A buceta dessa cachorra, vem, fode, vai A buceta dessa cachorra Vem me botando de quatro na onda dos canki que eu fico excitada Só que essa piroca firme até o talo nessa safada Sou novema, mas não sou boba de quatro na treta Aguenta essa rola, vem, fode, vai A buceta dessa cachorra, fode, vai A buceta dessa cachorra, fode, fode, vai A buceta dessa cachorra Vem me botando de quatro na onda dos canki que eu fico excitada Só que essa piroca firme até o talo nessa safada Sou novema, mas não sou boba de quatro na treta Aguenta essa rola, vem, fode, vai A buceta dessa cachorra, vem, fode, vai A buceta dessa cachorra Ela sai da sul, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Faça, ela vem pra ganhar Luigri Presente da bala em umas peças de gris Ela sai da sul, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Faça, ela vem pra ganhar Luigri Presente da bala em umas peças de gris Anota aí, ô filho da puta DJ Menor ML Menor Loco de xereca